Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com muitas informações do nosso Tricolor, se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo, deixe seu like também que é muito importante, assim o YouTube entende que essa informação é importante para a torcida do nosso Tricolor e divulga o nosso vídeo, então deixe seu like que é muito importante aqui no nosso canal, conheça nossas redes sociais, também tem nossos contatos, até esse primeiro link aqui na descrição do vídeo. Galera, o São Paulo vai receber cerca de 8 milhões de reais pela renovação de contrato do zagueiro Tuta com a equipe alemã, isso mesmo, nosso Tricolor será obrigado a ceder também uns 30% do passe jogador que ainda pertence aqui do São Paulo, isso porque galera, na era do leco, o contrato também já foi firmado na venda do jogador, no caso desses 30% em 1,5 milhões de euros, que dá em torno de 8 milhões de reais, que é o valor que o São Paulo irá receber. Lembrando que Tuta é o melhor zagueiro da equipe e também deve ser vendido ainda nessa próxima janela agora de 2022 e com isso galera, a equipe alemã deve receber uma bolada também pela venda do jogador e o São Paulo vai ficar a ver navios e receber apenas esses 8 milhões de reais com a equipe aí do nosso Tricolor. Galera, o São Paulo também já conseguiu bater a meta de 43 milhões de reais em venda de jogadores no primeiro semestre de 2022, o São Paulo estipulou a meta de 43 milhões de reais em venda de atletas para esse primeiro semestre, o São Paulo já vendeu cerca de 44 milhões de reais e com isso já cumpriu a meta do primeiro semestre de 2022. Vale lembrar que hoje mesmo, Júlio Casares afirmou que Rogério Senna já está ciente que o nosso Tricolor deve vender jogadores e com isso, galera, perdeu alguns atletas que veio da base e seguiu também para o futebol europeu. Então, galera, o São Paulo deve perder alguns jogadores e trazer alguns reforços para o segundo semestre de 2022. Galera, nos últimos dias também surgiu muitas informações após a saída de Volpe que o São Paulo está no mercado em busca também de um reforço para o gol do nosso Tricolor. Nesse momento, o nome mais cotado é Maílson do Esporte. Hoje também, galera, surgiu informações que Maílson tem propósito do nosso Tricolor e da equipe do Corinthians. Lembrando que a equipe do Corinthians já contratou o goleiro Ivan e tenta também trazer mais um goleiro para a sua equipe e pensa também em Maílson para reforçar. Mais um goleiro do esporte, galera, também tem propósito de outras equipes fora do país e com isso também tenta se valorizar no esporte, segurando também a possível renovação de contrato. O presidente do esporte já está chateado também, galera, desgastado, tentando renovar o contrato do jogador, mas Maílson também, galera, só pensa na sua saída da equipe e assim também ele e o seu empresário. Tenta ver qual é o melhor, né, galera, caminho para o jogador para seguir após ele sair também da equipe do esporte. Será que é uma boa o São Paulo tentar, galera, um leilão por esse atleta que vai ser reserva aí na equipe do nosso Tricolor? Vai lembrar que hoje, né, galera, no caso do goleiro Jandrei, ele é o titular absoluto da equipe do São Paulo. Galera, e nessa quinta-feira o São Paulo também pode jogar classificado e também na Copa Sul-Americana do Morumbi. O nosso Tricolor é feito aqui do Jorge Uistema pela quinta rodada da competição, no caso, na fase de grupos. O São Paulo já o líder do grupo com 10 pontos e se vencer, né, galera, já está classificado. Até mesmo hoje, né, galera, se as duas equipes que estão se enfrentando, um perder, uma perder e a outra empatar também, no caso, o São Paulo também já pode também se classificar. E com isso, galera, o nosso Tricolor deve atuar com um time totalmente reserva contra a equipe do Jorge Uistema, que é o último colocado do grupo. E o nosso Tricolor também não contará com o Andrés Colorado e também o Gabriel Sara, que continua no refiz. O Andrés Colorado já se avançou também na recuperação e já treina, galera, com fisioterapia para retornar os gramados. Já no caso de Gabriel Sara, ele continua indo no refiz do nosso Tricolor. Rogério Senna, então, galera, vem à campa e também com a equipe totalmente reserva para essa partida. Com o Thiago Couto, que pode ter uma oportunidade de atuar no gol. Igor Vinícius, Miranda, Léo na defesa ou até mesmo o Luizão, pode ser o defensor do São Paulo, com o Reinaldo. E também, no lugar, Luan, Gabriel Neves, Thales Costas e Nicão, pelo meio-campo, com Rigoni e Eden no ataque. O jogo acontece nessa quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos. E também, galera, você também, se tiver alguma dificuldade de assistir essa parte do nosso Tricolor, Tricolor, clica nesse primeiro link aqui na descrição do vídeo. Assim, você vai entrar em contato conosco também, galera, e também na nossa página do Instagram do canal. E lá também vamos deixar alguma opção para você assistir a partida do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho e comente sobre os assuntos. Se inscreva no canal, sempre com notícia do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tricolor!